Esse daqui é um Teratogs 300. A Laura tem oito anos, um metro e quarenta e ela ainda está no tamanho 300. Olha, o mais importante do tamanho 300, o do Teratogs, a gente está vendo se essa abertura do bumbum está certa e se na lateral a gente está pegando bem a lateral de quadril, tá? Então, para a Laura a gente pega e bota aqui o velcro na pontinha, isso, a gente pega, dá uma abaixadinha aqui e fechei o Teratogs na Laura. Você vê que a Laura, ela é grande, ela é uma menina bem grande, então o Teratogs está bem certinho nela, mas ainda é o tamanho 300, ela tem oito anos e um metro e quarenta. E mesma coisa, abaixei e abracei a perninha da Laura, tá bom? Então a gente colocou já a parte de baixo do Teratogs. Agora nós vamos botar a blusa do Teratogs. Eu aconselho que vocês primeiro coloquem aqui um e outro, porque aí eu venho, simplesmente faço aqui, aí eu prendo, levanto, prendo aqui em cima, prendi aqui, ó, prendi no ombro, não precisa estar perfeito ainda. O que eu vou fazer agora? Prender perfeitamente alinhado no centro da barriguinha da Laura, aqui. E atrás, da mesma forma, vou prender alinhadinho aqui no cóccix da Laura. Se ficou meio assim, a gente vai e dá uma soltadinha para poder ficar não muito justinho em cima e ficar no tamanho mais certinho. De novo, a Laura tem oito anos, um metro e quarenta. Aí agora, a gente vai prender a lateral. Para a lateral, eu gosto de deixar na ponta, eu boto aqui embaixo na ponta. E o que eu faço? Peguei esse lado, ó, com essa mão eu passei aqui, com essa aqui eu puxo e prendo aqui. E dá um abração. Do outro lado a mesma coisa. Vamos virar aqui, levanta esse bracinho para a mamãe, a gente pega aqui, abaixa um pouquinho o bracinho para a manhã e boteia aqui. Você vê que ela lá já está bem grande. E esse teratógrafo a gente pode estar organizando melhor. Soltou aqui. Aqui. Está vendo? Ela já está bem grande. Então, o tamanho trezentos, ele já está no tamanho bem certinho para ela. Mas o quatrocentos iria ficar enorme. Então, realmente, a gente ainda precisa manter o trezentos, o quanto tempo conseguir para o crescimento da Laura. E depois a gente vai fazendo essas trocas para o quatrocentos, que é o pé adulto. Lembrando que o pé adulto cabe ainda em uma mulher de um metro e sessenta. Então, a Laurinha ainda está no tamanho trezentos. Então, essa é a colocação do teratógrafo. E existem inúmeros outros vídeos que você pode estar vendo essa colocação do teratógrafo. Tchau. Tchau.